Aqui! A briga minha dele é... A briga minha dele é... A briga minha dele é... Ele diz que é pessoal, sabe? Você é só esportiva? Você é só no esporte? Com ele? Ou é pessoal? A briga é pessoal que eu passei com a mochaca dele. Ó, mas você fica provocando ele. Você fica falando isso toda vez. Fica de uma besteirinha. Ei, não! Para! Para! Não, não, não! Para! 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 Para, para, Reginaldo! Calma, Holyfield! Calma, calma! Bom, como vocês viram aí, a gente teve que cortar aqui no meio da entrevista, porque os dois realmente são rivais de verdade. Eu estou com o Sérgio, que é o diretor do filme. O negócio aqui não é brincadeira, não. Eu queria pedir um aperto de mão, porque a gente sabe que o esporte, no final das contas, tem provocação, tem briga, mas um aperto de mão dá, Holyfield? Dá para dar um aperto de mão? Um apertinho de mão só. Bom, então vai ser um aperto de mão comigo mesmo. Obrigado, todo duro! Tem um aperto aqui o dele, tá? Holyfield! Obrigado! É, eu conto o que eu gostei lá para ver, eu estou acalhando o Holyfield! Chega! Chega! Vai para lá, você para lá e você para lá! Tchau! Acabou a matéria, eu e o Sérgio também vamos embora! Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!